Bom dia minha galerinha do YouTube Mais uma pescarinha Sítio novo Galera Estamos no inverno bom mesmo Estamos no inverno bom mesmo Mas no final de abril Muita chuva aqui Meu Cearázinho, graças a Deus Muita benção Galera Sejam todos bem vindos E obrigado Por tudo Compartilhando Comentando Se inscrevendo Muito obrigado por tudo isso É muita benção Vamos lá Que Deus abençoe essa pescaria de hoje Deus sabe de tudo Deus não comanda Vamos lá Um abraço Show A liga A liga A liga A liga A liga A liga Tchau. Tchau. Cláudio e seu Zé Mário aqui, ó. Calma. Olha que é o dedo do saco. Muito pequeno. Vou saltar essa aqui. Só para mostrar mesmo. Olha que coisa linda. Peguei. É daqui que está 1,8 kg. Maravilha. E dá para partir de 4 pedaços. Só recém, galera. Vai para casa. Já foi. E a briga está feia, viu? Aqui. Eita, meu irmão. Vixe, cumpade. Que não der 3 kg eu estou me engrenho. Brincado é a parte, galera. Eita, galerinha do YouTube. Eu vou pegar com isso aqui hoje. Não tem ameaça nenhuma. Oh, coisa linda, meu senhor. Calma. Calma. Calma, peixinho. Olha. E aí, seus armários. Coisa linda. Olha aí, galerinha do YouTube. Olha aí. Show de bola. Eu estou oferecendo para vocês, galerinha do YouTube, viu? Show de bola. Soltei, ó. Eita, velho, meu irmão. Vixe, cadê? Cadê? Eita, menino. Seu Zé Mário aí, viu? Seu Clóvis ali, rapaz. Seu Clóvis está batendo retirado para ir em outro lugar ali, ó. Show. O que está passando aqui do lado? Seu Clóvis. Rapaz, o seu Zé Mário pegou um baita do cara ali, carabanteira, viu? Não sei se está mais difícil dele pegar ou dele tirar do azão. Aí, de lado. Aí. Falei, meira, velho, irmão. Show de bola. Top, galerinha. Show. Seu Zé Mário aí. Ah, vem outro. É. Enganchou nos galhos. Seu Zé Mário está brigando com um ali. Está enganchado, mas diz que já, já sai. Aham. Já peguei foi em gancho, já. Dois em gancho. E tem gancho demais, vou sair daqui. Gancho de marra aqui. Eu paguei toquinha ali, ó. Mas ele tem também. E tem. Tchau. E tem. E tem. Eita! Eita, meu irmão! Vixi! Está puxando o bicho, ó! Eita! Galera, nós aperrei, a vara quebrou, mas o bruto veio. Aí, galerinha, quebrou a vara, ó! Bicho bruto, viu? Tem outro aqui já, ó! Eita! Outro bruto! Dois! Dois de uma vez, ó! Oh, festa! Eu quero ver você alegre com o saco seco! Eita, meu irmão! Galera, a vara quebrou e a linha de linha solta tinha um aqui! Oh, festa! Lá no meu AP! Eita! 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 Esse é o médio! Ei, seu Zé Mário! Eita! Para cá! Agora é o bruto, galerinha! Show de bola! Ó, o bruto! Aqui não escaparra não! Viu que tá lá? Buxo! Ah, mano! Cuidado! Ai, meu irmã! É ó... Gásse... É... pla Advisês, agora é... Três, galera Vou saltar, galera Comédia Ei, seu servalto, tamanho do bruto Tem Tem, viu, seu Zé Mario Eita Foi O buscálo, que espesse Melhor. Melhor. Galerinha, quer eficiência? Vixe! Vixe! Eita! Eita! Olha aí! Um palma. Dois palmas. Três palmas. Show, viu, galerinha? Show de bola, viu? Olha aí, galera. Foi só. Outro. Vixe! Tem a calma, meu amigo. Galerinha, quer assistir os novos, viu, galera? Assistir os novos. Galerinha, estou prestes... Espera aí. Galera, é o velho embuchamento. Ó, isso aqui, ó. É. 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 Já está feito. Isso aí, galera. Ai, gente, não posso... Trabalhou. Pode morrer o bichinho. Olha aí, galera. E outro? Eita! Que lindo! Aí é para galerinha, hein, que curte aí meus vídeos aí, viu, galerinha? Opa! Opa! Calma! Calma! Olha aí, seu Jacinto, Batistuta. Batista e seu Jacinto, ó. Só os brutos. Vixe, cadê? É um galho. Valeu, galera. Valeu, galera. Tchau. Tá vendo, galera? Tá vendo? Fugiu Eita, eita, eita Eita, eita E aí, galera Tá gravando, galera Lá vem o gruto Tá puxando o caiaque Eita, carabandeira, olha Que benção Vixi, agora lascou, foi tudo Pra que você vai passar a guarda? Peguei Galera Que sensacional, viu? Cara, a bandeira é bonito, rapaz Começa, seu Zé Mário Maravilha Tá galera, aí Que lindo, carabandeira Aí galera do YouTube Que cara linda Aí Show, meu irmão Valeu Valeu Galera, camarão vivo Anzão número 14 Chumbada bem pequenininha, ó Certo? Aí é só linha de mão Linha de mão, então varinha de mão É a mesma coisa Deixa eu jogar aqui Deixa eu jogar aqui, ó É aí, galera Esse é o Zé Mário e o Astro O que mata é quem tosse fortaleza Eita, eita Eita, eita Vixi Vem cá Eita, deixa o bicho cansar, né Eita, carabandeira Olha Também, irmão E a alegria Do pescador Onde fica Ai Tô tirando o boneco Cando pra ver se tá gravando Aí, galera Fui Tem um aqui Tem Tem um aqui, galera Fugiu Fugiu Seu Zé Mário Você olhou? Rapaz, o bicho Fugiu bem aqui na boca Putaria Bichinha bebendo água Vem, galera Bicho é bruto Calma Oi Fugiu bem aqui Fugiu bem aqui Fugiu bem aqui ok galerinha do youtube aqui o outro galerinha fugiu a natureza e aí então se aqui é um chifre de viado parece eita vixi, ave de natal não é aí eita vixi e agora eita e aí galera, seu Klaus, lá vai mesmo vai embora tá certo mostrar aqui o pescado do senhor aqui, pode ver se eu ver? que é seu Klaus, galerinha eita menina chico, pode aí não vou tirar eu vou tirar pra mim, não eu boto o peixe dentro tá amarradinho, tá? tá é, vou botar por baixo aqui cai não ligado, viu? até outro dia, né? se Deus quiser, né? depois vamos lá no caralho vamos ligue pra mim, ligue eu vou só... eu já tinha só o seu número... eu não sei onde é também, não eu não sei onde é, não vamos sim, se Deus quiser eita galera um gruto um gruto maravilha um gruto que é É isso aí galera, show! Oi? Pegou! Acho que ele pegou 6! O saco! Eita! Carabandeira! Carabandeira! Calma bebê! Mais outro galerinha! Maravilha! Hoje foi bom! Viu galera? Hoje foi bom demais! Vamos! 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 Ixi meu irmão Aí Vixe! Eu ia pegar ah! Ah! A produtiva aí! Olha... Olha! Vixe... Que força Zé Mari que pegou! ai bota o dedo ai bote aqui sim bote porque isso aqui eu vou botar as roupas molhadas tá entendendo? o senhor vai lavar o saco é? não, não, não deu certo não, dá pra ir os dois né tá, então já deu tá o camarão da raiva aqui pra não molhar o carro galera 15x5 mais uma vez né terminando mais uma pescaria o senhor Zé Mara ali dando os últimos reajustes ali dois caiaques ai é isso ai galerinha até o próximo vídeo e que Deus abençoe a todos vocês viu e que Deus abençoe a nossa ida pra casa também galerinha show galera nós estamos indo pra casa olha aí olha como é que tá o tempo ali olha aí ó deixa eu ver aqui não não aqui dá certo pode deixar olha a Nubem baixinha olha aí galerinha como é que tá aí a Nubem olha aí e os trovão vixi tamo aqui no sítio novo aqui na cidadezinha meu Deus do céu olha ali como é que tá ali olha aí galera olha aí ó eu nunca te vi desse jeito não viu Flávio já viu Flávio assim já não 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 mas vai ficar um temporal grande olha se esse temporal olha lá embaixo se esse temporal fosse no açúcar resumindo galera vou chegar em casa de baixo de chuva mais uma vez tá bom bora carrinho se garanta valeu valeu show maravilhas seu Zé Maré de Boa aí meu Deus olha aí galera vai 12 e nós sai de 59 pega esse torão de chuva 5 e 20 viu horário olha a hora 5 e 20 parece que é 7 horas que chuva pesada é essa senhor olha aí tô vendo é nada eu já paro ali viu